Da agricultura ao videogame, da rede social ao marketing, a educação, todas as indústrias apostam na inteligência artificial como forma de melhorar a experiência do usuário, se tornar mais eficiente, melhorar custo, em várias frentes. Então, tanto do lado da oferta, quanto do lado com a relação com o cliente, a inteligência artificial está tendo novas aplicações em várias indústrias. É realmente impressionante. E financeiro não é diferente, e talvez até fosse uma aplicação meio que óbvia, meio que esperada. Hoje você vê desde o Wealth Management, o chique gerenciamento de riqueza, você pode obter informações por meio de texto, SMS, bate-papo online, que tudo é alimentado por inteligência artificial. Você tem esse talvez o exemplo que as pessoas estão mais acostumadas, que é a ideia de você identificar mudanças no padrão de transação e, a partir daí, identificar red flags para você poder identificar fraude. E você tem outras que acho que estão começando a se desenvolver cada vez mais, e várias das fintechs também estão trabalhando nisso, no desenvolvimento de algoritmos próprios também, para avaliar os melhores riscos de empréstimo. Mas acho que isso são soluções que estão sendo cada vez mais utilizadas, mas tem movimentos também que estão sendo feitos com base em inteligência artificial. A gente já falou sobre isso antes aqui também, a ideia do regtech e do subtech. À medida que você vai aumentando o compliance regulatório, as medidas e regras que precisam ser acompanhadas, o volume de dados que precisam ser gerados pelas empresas para poderem serem monitoradas pelos órgãos reguladores, estão fazendo com que novas empresas criem modelos de regtech para você poder não só gerar esses dados, mas ler esses dados e ter esses relatórios para poder encaminhar para o regulador. E o regulador, por sua vez, para conseguir ter mais eficiência nessa análise, vai ser difícil ficar trabalhando só com, digamos assim, homem ou mulher hora, então ele vai também ter que fazer um movimento de inteligência artificial que a gente está chamando de subtech. E eu acho que o melhor exemplo de regtech é o exemplo de lavagem de dinheiro. Hoje tem estimativas nos Estados Unidos que você está gastando mais de 50 bi de dólar por ano com o cumprimento dessas regras. Achei um número bizarro, enorme. O que são sistemas de monitoramento das transações para poder identificar o red flag de lavagem de dinheiro. E o problema também é que não só gera muito dinheiro, custa muito caro poder fazer esse sistema de monitoramento, como também ele gera muito falso positivo e gera um volume de comunicação que acaba não sendo, não revelando transações financeiras que têm problema. Então, assim, a ideia da indústria começar a se adequar e começar a atrapalhar tanto de um lado do regtech como do lado da subtech, vai fazer com que a inteligência artificial ganhe outro patamar dentro do sistema financeiro. Se espera isso, né? Porque você também tem outras soluções. Know Your Client também funciona também com uma bastante lógica de inteligência artificial. E mais que isso, agora, a situação da Ucrânia e o endurecimento das sanções contra alguns cidadãos russos também mostraram que você precisa de melhores mecanismos de triagem para você restringir a atividade financeira. Então, mais uma vez, não só tem maior capacidade tecnológica de você conseguir buscar essa triagem, mas também uma necessidade cada vez maior e finalidades diferentes para você poder utilizar. E aí, a gente tem que continuar acompanhando. Então, a gente vai fazer isso aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o cast dessa semana que vem. Tchau, gente!